e aí pessoal tudo bem com vocês mais uma vez jppplayer e dessa vez mais um vídeo sobre o vídeo na verdade é um vídeo mais de comemoração né aproveitar o evento é de 10 anos do vídeo e fiz o meu hc 400 né o meu sub né já tem meu hc 400 esse aqui seria o sub dele né e vocês estão vendo aqui no vídeo né o último quarto né pra chegar no 400 e eu tô bem feliz né de estar fazendo esse esse level né de estar fechando esse level justamente no aniversário da do jogo né dez anos do jogo aqui no brasil e é uma satisfação né pessoal a depois disso pessoal eu vou fazer um vídeo da cc a mostrando o que que eu tenho o que que eu não tenho né o que que falta né pra chegar no na cc ideal né eu ultimamente tenho comprado muitos itens né pra cada vez mais melhorar minha cc então tá aqui esse é o último quarto faltam três barrinhas apenas velho tô bem ansioso mas vamos lá aliás o próximo passo pessoal seria fazer um arte né que eu já tenho a classe de mortal né a classe de hc ea classe do celestial vou fazer mais um arte né pra fazer os quatro né as quatro classes das quatro classes né eu vou para ele até o 400 também vamos nessa pessoal depois eu vou fazer o up do celestial né que a coisa mais difícil do mundo vamos lá pessoal faltam só mais uma barrinha e um pouquinho né vamos lá 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 só mais meia barrinha cara só mais meia barrinha faltam quatro minutos cara nossa velho até que enfim quatrocentos no hc e subir de leve o pessoal tá aí quatrocentos pra vocês tamo junto é nós né agora eu tô quatrocentos quatrocentos nessa porra e agora meu próximo no próximo desafio né eu vou fazer vou fazer um artizinho né com nessa conta aqui pra ficar os quatro as quatro classes né bom mortal acho celestial e hc né então tá aqui pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo eu tô super satisfeito com o resultado pô depois desse de quase dez anos jogando esse jogo né eu cheguei no quatrocentos quatrocentos do hc e agora vamos partir para o arte né e o maior desafio depois que seria o pau celestial que esse aí vai dar trabalho né haja consórcio de água né enfim bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou pessoal da aquele like daquele joinha que isso ajuda pra caramba se inscreve no canal se você não é inscrito tá vendo esse vídeo tá vendo algum vídeo do meu canal pela primeira vez cara se inscreve vai ter vídeo quase todo dia né vou fazer o próximo vídeo vai ser sobre a cc né o que que eu tenho o que eu não tenho o que eu deixo de ter e é isso aí pessoal valeu é nós nós estamos juntos né quatrocentos quatrocentos essa porra né no aniversário do vídeo valeu pessoal é nós